A quadrilha tá dentro do CVQ De rolê o escria fica de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver Vivi curtir o baile aqui no PPG A quadrilha tá dentro do CVQ De rolê o escria fica de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver Vivi curtir o baile aqui no PPG Hoje a tropia tá mal Tira o milhão no Paypal Rolêzinho de criatoflex Põe os ouro e o meu Rolex Tropa pisa caro de Nike Tô sempre na melhor vibe Um rolê pela rola de nave Os que rapaz avisam da laje Baby vem mais tarde tem baile Como de costume já sabe sabe Beat você que é meu pai Só nos plana pra gerar Niga perguntando qual é Melhor forma pó é rolê E pras amiga fala o que quiser Mas dentro desse quarto faz o que o pai quer A quadrilha tá dentro do CVQ De rolê os filha fica de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver Vivi curtir o baile aqui no PPG A quadrilha tá dentro do CVQ De roleus, queria ficar de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver E vim curtir o baile aqui no PPG A quadrilha tá dentro do CVQ De roleus, queria ficar de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver E vim curtir o baile aqui no PPG A quadrilha tá dentro do CVQ De roleus, queria ficar de lazer Faz a transmissão pra sordar nada a ver E vim curtir o baile aqui no PPG Tá, 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 tá Tá, tá, tá